Olá amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o jogo da participação. Galera, estou fazendo esse vídeo para colegas, professores, mas se você é um estudante, você também pode apresentar esse vídeo para o seu professor de matemática, para a sua professora de matemática, e vocês podem jogar o jogo da participação na sua escola. Professor, qual é o objetivo do jogo da participação? Como o nome deixa bem claro, é estimular a participação dos estudantes durante a aula, tornando a aula mais atraente, a aula mais divertida. Por que, professor, que o senhor criou esse jogo aí? A ideia era motivar os estudantes a participar, porque às vezes, no meio de uma aula, no meio de uma explicação, eu fazia uma pergunta para o público, fazia uma pergunta para a minha turma, e no entanto, não ouvia respostas, nenhuma resposta. E eu sabia que ali, naquela turma, existiam vários alunos excelentes. Então, por que nenhum deles tentava responder? Então, pensando em como lidar com esse problema, eu comecei a falar, à medida que, quando alguém respondia, eu começava a falar assim, ah, um ponto para os meninos, um ponto para as meninas, lembrando, sabe, de que é de Harry Potter, porque no mundo do Harry Potter, não tem os pontos, né, para as casas, ah, 10 pontos para a Grifinória, não sei o que, 10 pontos para a Sonserina, eu lembrei disso e ficava comentando, ah, ponto para os meninos, ponto para as meninas, era tipo o time dos meninos e o time das meninas. Aí, eu comecei a organizar isso aí. Então, como é que funciona o jogo da participação? Antes de começar a aula, num cantinho do quadro, o professor organiza uma tabela como esse aqui, um gráfico como esse aqui. Boys and Girls, eu coloco aqui, né, meninos e meninas. Aí, ó, serão feitas, no decorrer da aula, 10 perguntas. As primeiras perguntas, as primeiras 8 perguntas, cada uma vale 1 ponto. E as duas últimas são especiais. Essa aqui vale 3 pontos e essa aqui vale 4 pontos. Por que que eu fiz isso? Porque se todas elas valessem, cada uma apenas 1 ponto, se uma só equipe já tivesse acertado 6 perguntas, nem adiantaria a outra tentar, porque a equipe que já tivesse feito 6, acertado 6 perguntas, já iria ganhar. Então, eu fiz como que as duas últimas perguntas, valendo mais pontos, estimula todos a participarem. E mais do que isso, para que as pessoas não fiquem chutando, tentando dar uma resposta aleatória para ver se acerta, o que que acontece? Temos dois times, meninos e meninas. Quando um menino erra, dá ponto para as meninas. Eu anoto um pontinho para as meninas. Quando uma menina responde errado, quem ganha ponto é os meninos. E nessas últimas aqui também. Se chegar aqui, ó, nessa nona pergunta. Se uma menina errar, vão 3 pontos para os meninos. Se um menino errar, vão 3 pontos para as meninas. Isso aqui deixa o jogo muito divertido, sabe? Porque mesmo que alguém esteja perdendo, ó. Mesmo que uma, digamos as meninas, tenham acertado as 8 primeiras perguntas. Então, elas estão com 8 pontos. Mesmo assim, existem ainda 7 pontos no jogo. E se alguma menina errar, ainda vai dar mais pontos para os meninos. Então, o jogo fica competitivo até o final. Isso é muito bom. Aí, tem mais um detalhe. Comecei o jogo da participação. Meninos e meninas, né? Dois times. Aí, o que acontece? Eu ia fazendo as perguntas. E eu percebia que, às vezes, uma menina se destacava ali no grupo das meninas. E só ela que respondia. Mesma coisa para os meninos. Às vezes, um menino se destacava, só ele que respondia. Aí, eu, cara, isso aqui não está bom. Porque eu quero diversificar. Eu não quero que seja só as mesmas pessoas respondendo. Eu quero que os outros tenham chance de tentar. Aí, o que é que eu faço hoje em dia? As 6 primeiras perguntas. As 6 primeiras perguntas, eu faço logo no início da aula. Aí, eu escolho, por exemplo, vou fazer perguntas sobre multiplicação. Eu vou lá e falo assim. Valendo 1 ponto para a sua equipe. Aí, eles já sabem que o jogo da participação está acontecendo. Valendo 1 ponto para a sua equipe. Quem é que me diz o resultado de 16 vezes 17? Quem faz o resultado primeiro? Aí, detalhe. Para evitar que alguém engraçadinho tente fazer ali na calculadora, no celular, o que eu digo? Eu vou aceitar a resposta somente se tiver o cálculo no caderno. Então, quem só sabe fazer com calculadora não vai nem tentar dar a resposta. Porque se for pego tentando enrolar, tentando cometer ali uma fraude, aí vai 1 ponto para outra equipe. Então, as pessoas tentam fazer mesmo. Cara, impressionante. E os meninos tentando fazer. E as meninas também. Então, a turma tentando fazer. Aí, pá, eles dão lá o resultado. Alguém diz. Nisso, eu não fiz a conta ainda. Às vezes, eu não sei de cabeça, não. Eu faço na calculadora. Mas eu sei fazer a conta. Tem que saber, né? Claro. Eu faço aqui na calculadora porque eu não vou fazer a conta no quadro antes deles. Eu faço na calculadora para poder conferir a resposta, né? Aí, eles dão a resposta e eu confiro aqui. Opa, beleza. Acertou ou errou? Se errar, ponto para outra equipe. Aquela pergunta só acaba quando alguém acerta. Quando alguém acertou, ponto para a sua equipe. Aí, depois disso, eu vou responder aqui no quadro, né? 7 vezes 6, 42. Fica 2, vai 4. 7 vezes 1, 7. Com mais 4, 11. Uma vez 6, 6. Uma vez 1, 1. Aí, soma. 2, 7, 2. Pronto. 17 vezes 16 é 272. Beleza. Aí, o que acontece? A primeira pessoa que acertou, ganhou um pontinho para a sua equipe, eu vou e corto aqui. Digamos que for um menino. Aí, eu anoto aqui o pontinho. Certo? Aí, eu resolvo aqui no quadro. Esse menino que acertou, ele não pode mais fazer com o caderno. Se ele quiser fazer a próxima conta, vai ter que ser com cálculo mental. Aí, eu chamo ele aqui para frente. Espero aqui na frente. Porque se eu deixar ele sentado, ele fica querendo fazer com o caderno, com o lápis. Então, para evitar esse problema, vem aqui para frente. Fica em pé aqui na frente. Você ganhou? Você acertou aqui um ponto para os meninos? Fica aqui na frente. Você agora pode fazer, mas com cálculo mental. Aí, eu vou e coloco outra conta. 27 vezes 26. Quanto que dá? Aí, agora, aquele que já acertou a primeira conta, ele pode conseguir fazer essa daqui. Ele vai conseguir fazer rapidamente no papel. Só que, talvez, ele não consiga fazer rapidamente com cálculo mental. Ele fica tentando. Engraçado que, às vezes, até consegue fazer com cálculo mental. Então, quando ele fica em pé, que ele vai ter que fazer com cálculo mental, isso dá mais chance para os outros que estão fazendo com lápis e papel. porque os outros vão poder fazer com lápis e papel, ele está fazendo com cálculo mental. Então, os outros têm chance de terminar primeiro e também participar. O jogo é da participação. Porque esse aqui, que foi o primeiro a acertar, geralmente, ele tem um desempenho muito bom. E, se eu ficar colocando as contas, ele vai ser sempre o primeiro a fazer com lápis e papel. Agora, com cálculo mental, ele pode demorar um pouco. Ele pode ter medo de errar e querer dar ponto para outra equipe. Ele não quer dar ponto para outra equipe. Se ele errar, ele dá ponto para outra equipe. Então, é desse jeito. O jogo vai até o final. Eu vou marcando os pontinhos. Marcando os pontinhos e eliminando as questões. As seis primeiras pessoas vêm para frente. Vou fazendo assim, quadradinhos. As seis primeiras pessoas vêm para frente. Aí, depois que foram feitas as seis primeiras perguntas, eles voltam, eles sentam. E essas aqui, eu faço no decorrer da aula. Essas sete e essas oito, geralmente, eu faço sobre o assunto da aula mesmo. No entanto, as seis primeiras, eu gosto de fazer sobre revisão. Continhas mesmo. Multiplicação, subtração, divisão. Essas seis primeiras aqui, eu faço assim. Então, aí vem aqui a sétima pergunta. Oitava pergunta. Digamos que o menino respondeu. Os meninos estão na frente. Mas, e aí? Será que está tudo perdido? Claro que não. A próxima pergunta vale três pontos. Digamos que o menino errou. Aí, vai três pontos para as meninas. Eita! E aí, a menina acertou. Mais três pontos para as meninas. Aí, será que já está tudo perdido para os meninos? Ainda tem a última pergunta. Ela vale quatro pontos. Se ele fizer quatro pontos, o que acontece? Dá para ganhar? Se ele fizer quatro pontos, ainda não dá para ganhar. Mas, se elas errarem, eles ganham quatro pontos. Então, digamos que as meninas erraram. Aí, foram quatro pontos para os meninos. Aí, digamos que os meninos acertaram. Aí, eles conseguem passar quatro pontos para os meninos. E acabou. Digamos que os meninos ganharam. Mas, é muito equilibrado. É muito equilibrado. Tem turmas em que, a maioria das vezes, quem ganha é as meninas. Eu acho que, na maioria das turmas, quem ganha mais é as meninas. Mas, os meninos estão lá competindo. E é muito divertido. Às vezes, eu faço essa última pergunta valendo quatro pontos, uma multiplicação com mais algarismos. Eu acho que eu fiz assim, 389 vezes 389. Aí, nessa etapa, aqueles primeiros já podem participar normalmente na cadeira deles. Mas, na conta maior, existe uma chance maior de alguém cometer algum errinho e tal. Então, eles fazem com muito cuidado. Eles tentam cooperar. Como assim, dois meninos fazem. Aí, um mostra a conta para o outro para ver se está realmente certo. Porque eles têm medo de errar. Se eles errarem, vão dar pontos para a outra equipe. Então, eles tentam acertar. E é muito divertido. O prêmio. Olha como o prêmio é incrível, cara. Geralmente, o prêmio que eu uso para a equipe vencedora é simplesmente assim. Na hora que eles vão sair para o intervalo, ou então sair na última aula, a equipe vencedora tem o direito de sair primeiro da sala. Então, se os meninos ganharem, saem primeiro os meninos. Quando os meninos terminam de sair, aí saem as meninas. Se as meninas ganharem, quem sai primeiro é as meninas. Aí, depois que elas saem, os meninos vão sair. Então, não é nada demais. O prêmio, no entanto, é muito divertido. E a turma, a galera, fica muito competitiva. Todo mundo tentando fazer. E colocando os primeiros que acertam para ir para frente, para fazer com cálculo mental, isso faz com que os outros que vão fazer com papel e caneta consigam fazer primeiro que eles, consigam vir para frente também. Então, a gente consegue a participação de quase todo mundo. E é muito divertido. Ah, professor, e se alguém ficar atrapalhando? Isso é muito importante. Se alguém ficar atrapalhando a execução do jogo, a gente dá ponto para outra equipe. Por exemplo, essas aqui, essas perguntas que eu vou fazer durante a explicação, se alguém atrapalhar a minha explicação, se for um menino que atrapalhar a minha explicação, ponto para as meninas. Dou ponto para as meninas. Se uma menina atrapalhar a minha explicação, eu dou ponto para os meninos. E eles ficam todos competitivos. Eles querem ganhar. Então, eles têm toda uma preocupação de não atrapalhar. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Inscreva-se neste canal para mais conteúdo como esse aqui. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus